Oi, boa noite todo mundo, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de mostrar a comida aqui do colé que eu comi. Então eu vou gostar. Estou. Este é o restaurante que eu achei aqui em um lugar assim. Estou pensando como é este daqui que eu gosto. Vou mostrar então. Este é o leime, comida de coreano que eu gosto mesmo. O leime que eu falei, este é comida de coreano. Olha, este daqui é feito de batata. Eu acho que é pétula de batata. Em cima tem o nabo falado. Então vamos experimentar. E também aqui no colé não pode, na verdade, não pode segurar este negócio. Também o hachi, o palitinho é feito de metal. Então, no Japão é geralmente este árbitro, né? Itadakimasu. 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 Então, vamos experimentar. Muito bom frito, né? Nossa. Super gostoso. Olha, se vocês vieram aqui no colé, experimente com esse leite. É uma delícia. E custa mais ou menos 400 yenes. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.